...nessa cidade do ABC, Datena. Força-tarefa, aprende aviões do PCC, com mais de meia tonelada de drogas. O Marcelo que fez, Marcelinho. Foi sim, Datena. Uma grande operação da polícia boliviana, neste caso, a apreensão de duas aeronaves e mais de meia tonelada de cocaína que seguia aqui para o Mato Grosso do Sul, Rota Caipira, chegando ao eixo Rio-São Paulo. O Marcelo Moreira, droga que vinha para cá, foi abortada pela polícia lá de fora. É o que eles têm que fazer. O Brasil não produz droga. Os países que fazem fronteira com o Brasil, que produzem droga. O PCC dá realidade, faz o contrabando, o tráfico de drogas, contrabando de armas e coisas que tais, mas a droga não é produzida aqui. É Bolívia, Peru, Colômbia, Equador. Vamos ver o Marcelo Moreira aqui na tela da Band. Me ajuda aí, Cláudio. Um duro golpe no crime organizado. Mais de meia tonelada de cocaína pura. Um prejuízo de meio bilhão de reais aos cofres da máfia das drogas. Tudo isso já estava pronto para ser transportado para o Brasil, dentro dessas duas aeronaves. Os pequenos aviões foram apreendidos por uma força-tarefa da Secretaria Nacional Antidrogas da Bolívia e polícias locais. As apreensões aconteceram em duas das principais cidades produtoras de coca do país vizinho, Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra. Cinco acusados foram presos. As autoridades da Bolívia acreditam que as pequenas aeronaves seguiriam para o Mato Grosso do Sul. O pouso normalmente acontece em pistas clandestinas espalhadas por fazendas da região. Recentemente, um avião também de pequeno porte vindo da Bolívia fez um pouso numa fazenda do cantor Leonardo, em Jussaras, Goiás, com uma grande quantidade de cocaína. O caseiro da fazenda avisou a polícia ao perceber que traficantes estavam transportando a droga do avião para caminhonetes. Houve perseguição e tiroteio. Dois criminosos morreram e um conseguiu escapar. A polícia apreendeu quase meia tonelada de cocaína, uma rota chamada de Caipira, porque da fronteira com o Mato Grosso do Sul e do Paraguai, a droga segue em pequenos veículos por estradas rurais para estados do Sul e Sudeste, e de lá, boa parte da cocaína vai para a Europa. As encomendas atendem as principais facções do país. O PCC e o Comando Vermelho do Rio, que vivem em permanente guerra pelo domínio do tráfico internacional de drogas.